2020 está acabando, um ano difícil, complicado, talvez não, mas 2021, não vou mentir pra vocês, vai ser a mesma merda, mas estaremos aqui, uma hora ou outra, na hora que der, com quem quiser e vier. O novo ano tá chegando a luz, e que promessas eu não vou cumprir, vou entrar numa academia, ler bons livros de filosofia, acordar cedo e aproveitar o dia. Vou arrumar a minha bicicleta, e conquistar o físico de atleta, deixar de ser esse velho pateta. Comer mais alimentos natural, plantar legumes lá no meu quintal, e beber menos nesse carnaval. Mas todo ano eu deixo de cumprir, essas promessas que eu já desisti, só uma coisa eu não vou mentir. Amigos sinceros, a vida me ofereceu, antigos modernos, serão sempre vocês e eu. Amigos, idiotas, tão tolos, assim como eu, otários, tão bestas, malucos, assim como eu, rebeldes, jumentos, babacas, assim como eu. Bravinhos, novinhos e velhos, assim como eu, assim como eu, assim como eu. Feliz 2021. Ou não, né? Se você contou, ou ainda vai ser, ser simpatizante, eu quero contar pra você, que se for no terapia, você não pode entender, que se for no terapia, na rádio autêntica, é você. O que os olhos não veem, o coração não sente, pode ser mentira e pode ser verdade.